Você com certeza já viu um pastor alemão, seja pessoalmente, ou em alguma imagem, filme, ou você conhece alguém que já teve um. Não há como negar que é uma das raças mais incríveis do mundo. São lindos, inteligentes e dóceis com a família. São também, os melhores cães de guarda, utilizados, pela polícia e bombeiros. Mas o que muita gente não sabe, é que para ter um cão dessa raça, precisa estar disposto a tarefas desafiadoras. Nesse vídeo, a cama do pet, listou 5 delas. Vamos lá? Seus pelos Olhar a sua pelagem toda desenhada, é algo de encher os olhos, seus pelos longos, são realmente impressionantes. Mesmo na versão de pelagem curta da raça, seus pelos, serão algo a considerar. Todos os cães, soltam pelos, e o pastor alemão, não é uma exceção. Eles trocam de pelos, duas vezes ao ano, e quando se fala em pastor alemão, temos que considerar o seu tamanho, a quantidade de pelos gerada por ele, é muito maior. Portanto, será necessário você ter boas escovas, para escová-lo periodicamente. Ah, e não se esqueça de ter um bom aspirador, você vai precisar. Se você não gosta de ver pelos, por todos os lados da casa, é melhor você pensar bem, se deve, ou não, ter um pastor alemão. No entanto, você pode tomar medidas para facilitar isso, como por exemplo, ter boas escovas e escová-lo periodicamente, e ter um aspirador de pó sempre à mão. Segundo, precisam de exercício. Os pastores alemães precisam de muito exercício. Se você pensar que irá ter um pastor alemão, e não terá que sair com ele para passear, você se enganou. Os pastores alemães são cães de muita fibra, são muito ativos, tanto fisicamente como mentalmente. Eles necessitam de se exercitarem constantemente. Sendo assim, precisam de estímulos mentais e físicos para serem alegres, e cumprirem suas funções na casa, no trabalho e na vida social. Quando falamos disso, estamos nos referindo a comportamentos exagerados, sem responderem aos comandos. Seu pastor alemão precisa se sentir útil e importante. Então, se você não pode caminhar, dar tarefas e brincar com ele, então talvez esse não seja o tipo de cão ideal para você. Segundo o psicólogo canino Stanley Koren, o pastor alemão é o terceiro cão mais importante do mundo. Qual raça você acha que é a primeira? Comente abaixo com a hashtag AmoPet. Terceiro. Os pastores alemães precisam estar preto da família. Os pastores alemães são cães de companhia. Logo, se sua intenção é deixá-lo em uma casinha de cachorro distante da casa e vê-lo ocasionalmente, então ele pode não ser o cão ideal para você. Os cães são orientados para a matilha, e o pastor alemão não é diferente, aliás, seu nível de apego à família é um dos mais elevados. Ele é descrito como o melhor cão de velcro. Já sabe o que é cão de velcro? Deixe aí abaixo a sua resposta com a hashtag CãoDeVelcro. O local preferido do pastor alemão, e o local que precisa ser, é perto de você. Eles têm ansiedade de separação do bando, e isso inclui a família. Eles são mais felizes no convívio familiar, e deixá-lo fora disso, irá trazer a ele comportamentos diferentes. Se você não quer esse cão por perto, ele não é ideal para você. Lembre-se, muito poucas raças se adaptam à vida mais solitária. Concluímos que ele precisa sair bastante, mas também precisa sempre ter pessoas da família por perto. E se estiver por perto, você terá que pensar no nosso próximo dilema, que é a sujeira. Quarto, lama e sujeira. O pastor alemão, sujo de lama é bonito de ver. Como aqueles jipes de ralis. O que não é bonito de ver, são os rastros das pegadas sujas que eles deixam pelo quintal, na varanda e na casa. Principalmente se você tem carpete. Se você estiver preocupado, com o efeito que esse cão sujo pode causar na sua casa, o pastor alemão não é para você. Se você é daquelas pessoas que gostam de tudo sempre limpinho, você deve analisar outro cão para você. Nesse caso, você deverá escolher uma outra raça de cão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, que logo logo, irá ter um vídeo novo, sobre cães para apartamento, que nesse caso, será melhor para você. Ah, e não espere que os itens que você comprou recentemente para ele, permaneçam inteiros, principalmente os brinquedos. Pastores alemães são uma raça criada minuciosamente, portanto sua cauda tem a altura perfeita, para derrubar as coisas que estiverem na mesa de centro. Sendo assim, você não poderá deixar seu chá por ali. Já as mesas da cozinha, tem a altura perfeita para eles reclinarem a cabeça. Cuidado para ele não puxar a toalha. Treinamento Esse último tópico sobre o pastor alemão, é um dos mais importantes sobre ele. Porque se ele não for treinado, você poderá desistir dele. Um dos motivos de pastores alemães irem parar em abrigos de cães, é a falta de treinamento. E isso não deveria ser assim, uma vez que o pastor alemão é uma das raças mais inteligentes do mundo, segundo o psicólogo canino Stanley Coren. Uma vez que eles têm essa qualidade, ela deve ser usada, porque se não o fizer, ela ficará inativa, e poderá causar transtornos a você. Essa é uma raça que não pode ser excluída do treinamento. Se o fizer, pode levar o cão ao descontrole, e causar situações adversas e indesejáveis. Recomendamos que todos os proprietários de cães pastores alemães procurem ajuda para treinar seus filhotes, especialmente se você nunca teve um cão antes. Eles precisam de socialização, caso contrário, você não poderá receber visitas, nem mesmo o carteiro com as suas encomendas. Você não quer deixar de passear com o seu cão, porque ele é agressivo com os outros cães que vê na rua, não é mesmo? Você não quer ele rosnando para outros cães e para seus filhos, por se aproximar da sua comida ou brinquedo. Você não quer vê-lo perseguindo outros animais e sendo um incômodo geral, não é mesmo? Todas essas coisas que listamos agora, é comum e pertinente a pastores alemães não treinados. Eles aprendem bem, e aprendem rápido. Isso significa que eles também aprendem rapidamente, os maus comportamentos. Some isso ao cão com tendências a ser obstinado, e você terá sérios problemas. Sem treinamentos, o pastor alemão será um transtorno para você. Se você está pensando em ter um cão forte, grande e inteligente. Mas não quer treiná-lo você deve considerar outra raça, não o famoso pastor alemão. O pastor alemão com o treinamento é um dos cães mais espetaculares que existe. Se você treiná-lo, você terá um excelente cão de guarda, companheiro e amigo da família. Após você ter assistido, sobre esses 5 fatos importantes sobre o pastor alemão, e você concluiu, que pode assumir essas responsabilidades. E as demais necessidades básicas de qualquer cão, então está apto para ter um pastor alemão. Estamos deixando aqui na tela, alguns vídeos que você vai gostar de assistir. Ah, verifica se você já é inscrito no canal, e se você já marcou esse vídeo com seu like. Não custa nada para você, mas é importante para nós. Assim, podemos continuar trazendo informações importantes do mundo pet para você. Agradecemos por você assistir. Esperamos você no próximo vídeo. Bye bye. Agradecemos por você assistir. Agradecemos por você assistir. Agradecemos por você assistir.